Música Hoje vamos comentar uma questão de língua portuguesa do tema pontuação. Vamos ao enunciado da questão. Os trechos abaixo constituem um texto. Assinale a opção que apresenta erro de pontuação. Alternativa A. As dívidas contraídas na imigração eram pagas com juros de 6% ao ano, vírgula, não podendo o colono deixar de cumprir o contrato antes de saudá-las integralmente, vírgula, além de ter de comunicar o contratante com 6 meses de antecedência, ponto. Alternativa B. O não cumprimento do contrato gerava multa para o colono, ponto. Outras cláusulas apareciam nos regulamentos das colônias, vírgula, tais como as que impunham um controle disciplinar rigoroso, vírgula, com aplicação de penas severas aos infratores, ponto. Alternativa C. As experiências iniciais do trabalho livre do colono foram marcadas por inúmeros conflitos, vírgula, desentendimentos, vírgula, greves, vírgula, denúncias de cobranças de taxas abusivas pelo importador, vírgula, rebeldia contra o controle moral e disciplinar severo imposto nas colônias, ponto. Alternativa D. Esses fatos redundaram na acusação de Portugal ao Brasil da prática de escravidão disfarçada, ponto. O descumprimento do contrato pelo colono, vírgula, por exemplo, vírgula, poderia representar, vírgula, além da rescisão, vírgula, a multa e a pena de prisão de 8 dias a 3 meses, ponto. Alternativa E. Contudo, vírgula, para os fazendeiros, vírgula, o clima era, vírgula, de insegurança generalizada no cumprimento dos contratos, vírgula, o que reclamaria uma regulamentação jurídica mais eficiente do que a então vigente, ponto. Texto de Sidney Machado. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releia o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. A alternativa que se deve assinalar é a E. É equivocado o emprego da vírgula depois da forma verbal ERA, pois esta isola verbo de ligação e predicativo, termos que deveriam ser ligados diretamente. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma